Há pouco mais de 13 anos, Greg Brayden lançou uma série de vídeos chamadas Retornando ao Ponto Zero. Neles, ele explica uma base científica para a vinda da mudança da Terra para um nível vibratório mais elevado, que vem aumentando há muitos anos. E isso vai culminar na ascensão da Terra junto com aqueles humanos que se adaptarem de uma forma espiritual à taxa de vibração de ressonância que ele chama de ressonância Schumann. E essa ressonância mais elevada será necessária para a obtenção dessa mudança. Os fatores científicos envolvidos mostram como esse processo está nos afetando de uma forma física. Nossas reações emocionais e espirituais estão influenciando esse processo. E o nosso equilíbrio emocional é importante para aqueles que desejam acompanhar todo esse processo de mudança. Embora os vídeos tenham sido feitos há 13 anos, as informações básicas ainda são relevantes. Um fator óbvio que mudou é que hoje se diz que a ressonância Schumann da Terra excede 12 Hz, ao passo de que quando tudo isso aconteceu, quando essas informações aconteceram, ela só aumentou de 7,8 para 8,8 Hz. Claramente estamos nos aproximando do ponto zero. E o tempo parece estar se acelerando, porque nosso mundo está vibrando quase duas vezes mais rápido em toda nossa história conhecida. E esse campo está diminuindo em ambos os polos. O cinturão de fótons e os efeitos do nosso sistema solar estão presentes nele. O declínio geométrico no campo magnético de Urântia é discutido como uma inclinação clara que está se dirigindo para o zero antes que ocorra a tão sonhada inversão magnética. Isso envolve um circuito sagrado, uma sintonia ressonante entre o coração, o cérebro e as células do seu corpo. Nosso cérebro responde a um pulso eletromagnético do coração e o transmite de volta a todas as células do corpo. O coração obtém sua taxa de pulsação da Terra e a Terra obtém sua taxa de ressonância do Sol e o Sol obtém isso do centro da galáxia e assim por diante. O que é necessário é que sintonizemos nossos corpos com esse circuito ressonante e façamos isso alinhado aos nossos pensamentos e emoções, como, por exemplo, sentimentos de compaixão centrados no seu próprio coração. A mecânica do processo pelo qual nossos pensamentos e sentimentos criam a nós e também o nosso mundo, toda essa magia está centrada no nosso DNA. E esses padrões estão sendo incorporados em nosso DNA. Temos apenas 20 antenas de aminoácidos ativos em nosso DNA, mas na verdade existem 64 antenas ao todo. A ciência ainda não descobriu para que servem as outras antenas. De qualquer forma, das 64 antenas possíveis, apenas 20 estão ligadas ao nosso momento, ao nosso mundo presente. Além disso, várias antenas têm formas diferentes, embora pareçam ter os mesmos aminoácidos que as ligam. Aparentemente, essas antenas são interruptores que são ligados e desligados por nossas emoções. E a emoção do medo é uma onda longa e lenta, enquanto a emoção evocada pelo amor é uma vibração muito mais curta e mais rápida, de modo que ela atinge muito mais antenas do que é chamado do nosso duplo DNA, ou nossa dupla hélice do DNA, à medida que eles vão cruzando e recruzando um com o outro. Então, de uma forma presumida, o amor ativa nosso DNA com mais frequência e com mais eficácia, a medida que esses códigos são mais ou menos ativados. Os padrões de luz se alinham ao longo do eixo do nosso DNA. Portanto, se o DNA é amassado, digamos, pela raiva, uma emoção baseada no medo, as partículas de luz não serão relaxadas. Além disso, quando o DNA é removido da presença de partículas de luz, eles permanecem no mesmo padrão, permanecem retidas, o que é chamado de efeito fantasma do DNA. Ele nos diz que as coisas que compõem o universo, ou seja, as partículas de luz, respondem ao nosso DNA como nosso mundo é feito de luz. Diz também que as coisas que compõem o universo, as partículas de luz, respondem ao nosso DNA. Como nosso mundo é feito de luz, nossas emoções determinam nossos padrões de DNA, e os padrões de DNA, por sua vez, arrastam essas partículas de luz para si. Nossas emoções determinam a forma do mundo ao nosso redor, e também o que está em torno de nós. Nossa experiência de emoções e sentimentos disparam os códigos em nosso DNA, e eles, por sua vez, atraem essas partículas de luz. Pensamentos e emoções são eletromagnéticos? Atualmente, o magnetismo impede que as fantasias do seu próprio mundo se manifestem de uma forma muito rápida. A questão é o que acontecerá quando o magnetismo de Urântia declinar a ponto zero, que é para onde o mundo está indo agora. Dado que somos informados de que, para uma reversão do polo magnético ocorrer, o planeta deve parar de girar, pode-se pensar que esse magnetismo deve parar de funcionar por um tempo. O templo da nossa alma está dentro de nós, e as imagens simáticas ilustram isso. Enquanto os polos eletromagnéticos acionados por emoções e sentimentos ligam e desligam os padrões em nossos corpos e criam as nossas imagens, emoções e sentimentos são um presente para nossas vidas. Eles nos impedem de experimentar tudo. No entanto, nossa tolerância ao medo cria padrões de interferência que interferem na tentativa do corpo de corresponder à vibração do próprio planeta, o que resulta num desequilíbrio. E o que era considerado a teoria do caos, demonstrado como um conjunto de Mandelbrot, que representa a fronteira entre a orde e o caos, como, por exemplo, a vida e o universo, é tudo holográfico por natureza. Toda emoção ou ação influencia tudo o mais no cosmos. Estamos todos conectados e tudo o que fazemos, pensamos ou sentimos, alimenta o total de tudo que existe. Isso significa que a ressonância coletiva pode ter um impacto visível em nosso mundo. E não serão necessárias muitas pessoas no modo de compaixão para efetuar uma mudança em todo o holograma, em todo o mundo que te cerca. Cada vez que você se lembra de não temer tudo isso que está para acontecer, você se torna uma ponte para que os outros te sigam e te copiem. A compaixão é a chave para efetuar mudanças positivas. Independente do que esteja acontecendo em sua vida, é impossível para você enfrentar os maiores desafios até que tenha reunido para si mesmo e assimilado em sua vida as experiências e ferramentas para lidar com isso de maneira adequada e graciosa. Simplicidade é a chave de tudo. Tudo o que precisamos fazer é ser, agir como você realmente é. Aquilo com o que você se identifica e com o que você se concentra é o que vai se manifestar na sua vida. Não se limite apenas ao que você aprendeu. Esteja sempre preparado para ir além de suas experiências anteriores. Você deve se tornar o que deseja em sua vida. Decide vir e olhando dessa forma, você acaba se tornando a ponte viva nas coisas que acontecem para você e nas coisas que acontecem para as outras pessoas. As oportunidades ocorrem por meio de relacionamentos. Portanto, abrace de uma forma consciente e com intenção. Movimento é vibração, emoção é vibração, nós somos vibração. O corpo é um cristal líquido e o coração e a mente é um computador biológico que programa todas as células do seu corpo. Por sua vez, o coração e a mente é arrastado para a terra e a terra para o sol e assim por diante, como eu disse lá no início do vídeo. É um processo cíclico. Você faz o bem, o bem retorna. Você faz o mal, o mal retorna. Indiscutivelmente, a matéria não existe. A substância desse universo holográfico é a consciência. E, portanto, é o seu comportamento, é o seu sentimento e a sua emoção que importa, não a matéria em si. O medo é uma vibração densa e muito lenta. Nossas crenças e sentimentos, fortemente arraigados, ajudam a criar o nosso futuro. A informação é a chave para a vida do universo e tudo mais. A informação cria fractais, ou seja, pequenas partículas subatômicas, partículas subatômicas conscientes que permeiam todo o seu espaço, todo o seu universo. E isso manifesta no nosso universo holográfico. Você é o observador. As partículas são flutuantes de energia em um enorme campo de energia que constitui tudo que existe. Nosso corpo é um computador biológico. Nosso mundo físico é estruturado como é, porque constitui uma faixa de frequência minúscula dentro de um campo infinito de faixas de frequência. O ato de consciência constrói o seu universo físico. Para todos os lugares que olhamos, todos os lugares que a consciência explora, com aquela expectativa de que exista algo lá, esse ato de observação cria tudo o que vemos. A consciência é a linguagem de programação do universo. Somos condutores de consciência. Somos nós que transmitimos a realidade. Criamos a realidade através do que acreditamos e sentimos. E existem apenas duas emoções principais. Medo e amor. Essas emoções criam o nosso mundo e também nos criam. Porque o medo nos torna dependentes e o amor nos torna livres e independentes. Os controladores do nosso mundo tentam manipular e modular a nós e ao nosso ambiente. De uma maneira que eles acabam criando um estresse e o medo para toda a população do planeta. Para que assim a nossa criação não seja nossa. É por isso que as pessoas que controlam o nosso mundo têm feito esforços especiais para controlar a religião, a educação, a saúde e todos os meios de comunicação. E eles acabam criando todas as coisas, causando assim um impacto visual e emocional. É necessário que a humanidade esteja ciente e controle seus pensamentos e emoções conscientes em todos os momentos de sua vida. Pensamento é a criação de tudo o que é. De uma forma geral, você é o que pensa que é. E esse é um dos ensinamentos mais populares dos ensinamentos budistas. Mostrando para você mesmo quão poderosos os pensamentos podem realmente ser. Se você está pensando em coisas felizes, você também será feliz. E o mesmo se aplica à tristeza. Sua mente é uma coisa muito poderosa e a maioria de nós não dá valor a isso. Acreditamos que não estamos no controle do que pensamos. Porque nossos pensamentos parecem entrar e sair o tempo inteiro de nossas vidas. Mas você está no controle de seus pensamentos. E você se torna exatamente o que você pensa. O segredo é que você é o que pensa. Você se torna o que você pensa. Você pode criar a vida que deseja. Simplesmente pensando os pensamentos certos. Se você pensar dessa forma, pensar não é um segredo. Não é realmente um segredo. O poder está disponível para cada pessoa. Incluindo você. O que você acha que você é o que pensa. O que você acha que é o que pensa. Amém.